Música Direto da clínica do Dr. Carlos Filipe, cirurgia plástica, nós vamos conversar hoje sobre xectomia, que está todo mundo falando, não é, Dr. É um procedimento assim que gera curiosidade em muitas pessoas porque parece uma coisa muito nova e na realidade é uma cirurgia que é antiga Pois é, engraçado que todo mundo está falando isso agora Eu acho que pelo poder da mídia, pela difusão da informação, às vezes surge uma novidade então na realidade é um procedimento do arsenal que a gente tem para mexer no rosto que antigamente não se usava muito os pacientes não conheciam muito, talvez o cirurgião não oferecesse mas assim, como é uma cirurgia que muita gente ligada à moda fez isso aí ganhou uma dimensão grande então assim, ele é um procedimento acho que muita gente nem sabe o que é então assim, para quem não sabe o que é então assim, para quem não sabe o que é existe uma bolinha de gordura dentro da bochecha nessa localização que ela faz a pessoa ter essa bochecha um pouquinho mais saltada então assim, esse é um agro infantil até é um agro infantil as crianças têm essa gordurinha que se chama bola de bichá daí o nome bichá com T mudo então assim, o nome desse anatomista francês é ele descobriu que tinha uma bolinha de gordura que era muito grande nas crianças e que ia diminuindo com o tempo algumas pessoas persistem com essa gordurinha na bochecha maior que são aquelas pessoas com uma bochecha mais parece que infantiliza um pouquinho mais infantil essa bolinha de gordura tem o poder de rejuvenescer em alguns casos em alguns casos infantiliza um pouquinho o rosto então a avaliação de quem vai se beneficiar com essa cirurgia ela tem que ser feita junto com um cirurgião então pra definir quem é que vai se beneficiar e quem que não vai as pessoas que procuram o rosto um pouquinho mais angular e com as maçãs do rosto mais salientes e a mandíbula um pouquinho mais aparente se beneficiam dessa bichectomia as pessoas que estão procurando um rosto um pouquinho mais jovial e não necessariamente traços um pouquinho mais marcantes no rosto não adianta fazer a bichectomia é simplesmente por fazer porque o rosto vai ganhar alguns áreas que a pessoa não está procurando então é muito comum a procura por pacientes que querem o rosto um pouquinho os ossos aparecendo um pouquinho mais a moça do rosto um pouquinho mais marcada a mandíbula um pouquinho mais angulada porque diminuindo a bochecha essas estruturas que rodeiam a bochecha vão aparecer mais é muito comum modelos, atrizes nós temos hoje, por exemplo, Madonna, Angelina Jolie mulheres que vão fazer concursos de beleza porque normalmente um rosto um pouquinho mais marcante quem vai fazer foto de rosto pede muito essa cirurgia mas beneficia também pessoas que não tem exposição à vida tão frequente que querem o corpo porque assim, esse procedimento deixa o rosto um pouco mais magro então se a pessoa quer ficar com a sensação do rosto um pouco mais magro funciona bem não, nessa onda de selfies a gente vê muita gente que na hora de fazer a selfie chupa a bochecha para parecer mais magra é muito comum em mulheres que tem a bochecha muito saliente o resultado é muito bom pessoas com mais idade a gente não faz porque aquilo ali vai acentuar uma perda de volume com muito angosto então normalmente a gente não faz então assim, em geral as pessoas com mais idade procuram o cirurgião para resolver outros problemas flacidez do rosto outras coisas e tal e a gente não oferece então às vezes as pessoas que vão se beneficiar não ficam sabendo desse procedimento mas agora assim, como tem se falado muito disso eu acho interessante esclarecer toda aquela pessoa que quer a sensação do rosto um pouquinho mais afilada as maçãs do rosto um pouquinho mais proeminente sem ter que encher a maçã do rosto a outra solução é afinar um pouquinho sim, porque antes a gente imaginava que para ter aquela maçã proeminente teria que preencher e daí tu vê resultados assim tem das duas situações aquela pessoa que já tem a maçã do rosto um pouquinho saliente talvez não vá se beneficiar com o preenchimento claro mas a maçã do rosto vai ficar exagerada então aquela pessoa que já tem o rosto magro quer ficar com a maçã do rosto um pouquinho mais saliente às vezes vai ser beneficiar de um preenchimento sim malato dessa região a mesma coisa para a mandíbula mas em algumas situações não o rosto é bem harmônico, bem simétrico na realidade o procedimento mais indicado é o afinamento dessa região do xixiquito que se passa por dentro da boca não tem cicatriz interna procedimento com anestesia local e sedação feito no consultório praticamente não enche não fica roxo bem tranquilo o resultado ele é suave mas bem marcante assim bem visível então quem tiver curiosidade às vezes é só ver antes depois da maçã de algumas outras atletas que vai ter uma ideia mais ou menos do que se consegue com esse tipo de plano não, e tu percebe que a pessoa os homens ficam com um ar mais máscuro não é? e as mulheres parecem mais... quanto mais magro um pouquinho é o famoso carão assim o carão de modelo assim e tal muitas pacientes pedem isso aí porque assim dá uma afinadinha nessa região e consegue salientar os outros traços do rosto sem ter que mexer nesses outros traços existe alguma idade pra indicação assim a partir de quando que se pode fazer porque a gente vê hoje muitas meninas novas não é? que se expõem muito nas mídias sociais e já acham que podem sair fazendo tudo pra ficar mas assim, muito geral entre 20 e 50 anos é onde se faz mas... tem meninas jovens que se beneficiam tem que ser bem avaliado com critério é um procedimento que pode ter um ótimo resultado o importante é o bom profissional e a orientação desse profissional e é um procedimento assim que ele não causa uma mudança muito intensa então assim, as pessoas podem fazer sem medo as pessoas percebem que isso tá melhor mas não sabem nem porquê não é? muito obrigada por hoje uma semana que vem e eu te volto muito obrigado muito obrigado